Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. O vídeo de hoje é bem curtinho, gente. Eu vou fazer pão de alho na Air Fryer. Nós vamos usar esse aqui, desconsidere a marca, eu não sou patrocinada por essa empresa. Vou fazer esse porque é o que eu tenho aqui em casa mesmo. Eu já fiz uma parte deles, olha, ontem à noite. E hoje no café da manhã eu deixei esses dois aqui pra marido e eu tomar café. E aí eu vou compartilhar com você porque eu vi que eu ainda não tenho esse vídeo aqui no canal. E é uma super dica pra você aprender a fazer pão de alho na Air Fryer. Então se você já gosta dessa ideia, já deixa aquele super like. Se inscreve aqui embaixo no canal se você é novo por aqui. Sejam todos muito bem-vindos aqui na nossa casa com a nossa família. E sem mais demora, vem comigo. Bom, gente, fazer pão de alho na Air Fryer é muito fácil, rápido e simples. Não tem segredo. Eu vou pegar aqui esses dois pães de alho. Vou colocar aqui, olha, na gaveta da Air Fryer. Olha só. Aqui dá pra assar quatro pães nessa minha, tá, gente? Três pães, na verdade. Nessa minha aqui dá pra colocar três pães um do ladinho do outro. Como hoje eu só tenho esses dois, é só o que eu vou colocar. Marido tá ali passando café pra nós. Enquanto isso eu vou colocar o pão aqui pra assar na Air Fryer. Agora eu vou trazer ele pra cá, olha. Vou fechar bem aqui a Air Fryer. Pera aí, gente, que eu tô com uma mão só. Pera só um pouquinho. Agora que eu fechei bem a Air Fryer, eu vou deixar a temperatura aqui em 160 graus. E vou colocar dez minutos. Olha só. Tá vendo aqui, ó? Dez minutos. Vou deixar de um lado dez minutos. Assim que ele estiver pronto, eu vou abrir aqui pra mostrar pra vocês como é que tá. E aí eu conto pra vocês o outro ciclo, o quanto tempo que eu vou deixar. Enquanto isso, se você tá gostando do vídeo, aproveita, gente. Deixa um like. Ajuda muito no engajamento do vídeo e do canal. Bom, pessoal, olha só. A Air Fryer acabou de apitar aqui. Vou abrir aqui pra mostrar pra você. Olha que beleza. Vou botar bem de pertinho. Olha isso, gente. Que lindo. Mas ele não tá pronto ainda, tá? Eu vou colocar vocês ali no tripé pra eu poder mostrar pra você o lado de baixo como ainda tá cru. Bora lá. Olha só, gente. Peguei um garfo aqui, ó. Vou virar ele pra você ver. Tá vendo como o lado de baixo ainda tá bem branco, bem cru? Eu acho que dá pra ver bem aí no vídeo. O vídeo dá um pouquinho de diferença de cor. Mas não é muita, não. Então, agora, eu vou virar o lado do pão, como vocês viram aqui que eu já virei. E vou colocar o pão de alho pra assar na Air Fryer por mais 5 minutos. Não precisa colocar 10 minutos agora. É só pra dar uma crocância nessa parte de baixo aqui do pão. E aí, com mais 5 minutos, eu volto aqui. Vou partir ele com você. Pra você ver aqui comigo como que ficou o pão. Então, eu vou colocar novamente, manter a temperatura, 160 graus. Mas agora, eu vou colocar por 5 minutos. Pessoal, olha só. Se passaram os 5 minutos. Olha a diferença de cor dessa parte de baixo. Por que que você não vai colocar 10 minutos? Porque senão você vai queimar aquela parte de cima que já tava pronto. Então, aqui, olha. É só mesmo pra dar uma crocância. Vou pegar um prato pra gente poder partir esse pão. E você ver comigo como é que ele ficou. Ó, gente. Que crocante. Vou tirar ele daqui, ó. Olha que beleza. Tá vendo que colocando só 5 minutos, o último ciclo, ele não queima a parte de cima que você já tinha deixado 10 minutos. Olha que beleza. Bora partir aqui pra você ver como é que ficou por dentro. Olha só, pessoal. Vou partir aqui. Olha que beleza. Tá fumaçando, gente. Olha, ele fica bem crocante. E bem macio por dentro. Crocante por fora e macio por dentro. E agora é só pegar o meu cafezinho ali pra gente se deliciar. Ai, caiu meu pãozinho aqui. Ainda bem que a pia tava seca. Sempre eu faço dessas, né, gente? Mas é isso. Agora eu vou pegar o meu cafezinho e vou me deliciar. Lembrando que esse jeito de fazer pão na airfryer, pão de alho, dá pra você fazer com esse tipo de pão aqui que é comprado. Mas também dá pra fazer com aquele pão de alho que a gente faz em casa, pode colocar esse mesmo tempo aí na sua airfryer. Pode ser que varie um pouquinho o tempo dependendo da potência da sua airfryer, mas vai dar certo do mesmo jeito. Então se você gosta de vídeo de airfryer, eu vou deixar aqui na tela final uma playlist só com vídeos de airfryer que eu sei que vocês adoram. Se você não tá inscrito no canal, corre agora e se inscreve. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Até o próximo. E um beijão no coração de vocês, pessoal. Tchau!